Jacksonville Jaguars, 23, Philadelphia Eagles, 28. Napoleão, eu estava vendo meu fantasy, porque nessa semana, Brock Poirot estava de pai. E ele é o meu quarterback principal. E aí, quem é o meu segundo quarterback? Sunshine. Trevor Lawrence. Eu mandei um print screen do meu fantasy pro golin e falei, esse filha da puta do Trevor Lawrence, quando eu preciso dele, esse caralho, ele não joga porra nenhuma, vai tomar no cu, eu quero ganhar. Perdeu uma monetização. E tipo assim, perdeu uma monetização total, me desculpem aqui. Estava um ponto, juro pra vocês. Depois caiu pra zero, primeiro ele caiu pra zero. Caiu pra zero, e aí depois ele amassou vinte e poucos pontos. Eu falei, nossa, mas graças a Deus fez alguma coisa pra gente ver. Mas esse jogo, o Eagles, no final, eles se esforçaram muito pra perder. Eles quiseram muito perder. Muito. Eles estavam assim querendo. Ficou vinte e dois a dezesseis uma hora. Estava zero. No terceiro quarto estava zero, Napa, pelo amor de Deus. Estava vinte e dois a zero. Mas então, esse jogo foi incrível por quatro coisas. A primeira, o Sakon Barkley, o Sakon Barkley fez um hurdle pra trás. Não, o pulo que ele dá, o pulo pra trás. Ele gira, primeiro que ele gira, o que já é incrível. Aí ele se prepara pra girar de novo e fala, não vai dar tempo de eu girar, então eu vou pular. Aí ele pula pra trás, uma das coisas mais lindas que eu já vi. Ele me deu vinte pontos. Olha aí. Aí, o Devonta Smith tem um touchdown no final que foi quase, não tanto, Garrett Wilson na quinta-feira. Foi espetacular. Mas teve uma roubalheira ali com um touchdown pros Jaggers. Teve, também achei. O Sakon Barkley já tinha tocado o chão e tal, a arbitragem deu o fumble e tudo bem. Só que aí tem a quarta coisa pra mim. O Nick Sirianni, ele quis muito perder esse jogo, que é o técnico do Eagles. Ele quis muito. Ele tentou converter três conversões de dois pontos, perdeu as três. Já são seis pontos aí. Duas quartas descidas que podia chutar o fio de gol, ele arriscou, perdeu. Já são mais seis pontos aí. E ainda fica brigando com a torcida dele mesmo. Então, assim, foi uma laxa. Mas ganhou. É isso que importa.